Fala galerinha do canal Artesão Curioso Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que seguem o nosso canal Meu muito obrigado, vocês são nota 10 Tá aí ó, tamo trabalhando a todo vapor Com uma gaiolinha de cacheta Todo no detalhe xadrez Tá? Tamo aí Meu último vídeo deu um pouquinho de comentário Mas como eu falei, eu não tô aqui pra desmerecer ninguém Independente se o profissional trabalha Com um machado Com uma máquina laser Profissional pra mim é profissional Ele sendo marceneiro Sendo gaioleiro, pintor Gesseiro, o que ele for Eu não qualifico ele pelo maquinário Que ele tem, eu qualifico ele Pelo profissional Que ele é É a mesma coisa Hoje eu tenho capacidade de fazer qualquer machetaria Do Brasil e qualquer gaiola Então não é as minhas máquinas Que me tornam um profissional É o que eu tenho de conhecimento E assim por diante As minhas máquinas são apenas uma extensão Do que eu consigo fazer Tá ali cortando as madeiras Tá aqui cortando os moldes Edição ali Os meninos tão aqui embalando O ajudante tá chegando agora E chegou as lâminas Chegamos as lâminas de madeira pré-composta Branquinha Branquinha, branquinha Esse é o O marfim linheiro Branco Esse é o ébano Esse é o ébano Temos lâmina Enviamos para todo o Brasil E qualquer lugar do mundo É só pedir Tá Tá aí Graças a Deus Chegou Entregaram hoje A distribuidora Rapaz, deu trabalho subir Deu trabalho subir as escadas Como eu falei Tá o povo separando As galinhas de cacheta As galinhas de cacheta bonita Os arcos As presilhas Os pezinhos Tá o povo separando E tá ali O escritório tá ali Para atendimento Tá O pessoal tá ali A menina tá atendendo E é isso aí Beleza Se vocês precisarem De qualquer tipo de material Gancho e nox Tudo Chama a gente aí No whatsapp O whatsapp tá na descrição Do vídeo Tá Ou no número 13 9 20 35 23 Na verdade é 2001 Tá O número é 13 9 2001 35 23 Tá bom Precisar É só chamar a gente Muito obrigado a todos E vamos pro próximo Tchau